fala pessoal é bom dia boa tarde boa noite fazendo um vídeo aqui pra dar um comunicado ao pessoal está esperando tá meu celular da loja de um problema tem que mandar para assistência que caiu sem querer quebrou tá e aí a gente vai mandar para assistência segunda-feira o cara já troca que o display e aí eu já consigo ter todos os arquivos aqui de volta gostaria de agradecer a todos o pessoal que curte meu canal que me ajuda que compartilha que manda dúvida é e eu vim é dessa vez falar um negócio que eu não achei certo que foi pra minha baixaria da baixaria sabe eu acho que tipo assim gente isso aqui ó eu criei em computação gráfica todos esses moldes aqui já existem já existem há anos no mercado eu apenas criei em computação gráfica com a simetria perfeita tá fundo de gaiola isso aqui já existe há anos há anos tá isso aqui ó isso aqui isso aqui esse material ele não existe há anos esse material nessa qualidade foi eu consegui trazer essa qualidade aqui ó de fazer a gaiola dessa forma já existe há uns dois anos no mercado então já existe machetaria aqui ó na chapa também já existe há um bom tempo há uns dois anos aí ou até mais tá a diferença é que eu trouxe nesse material tudo já existe sabem porque estão bravo comigo tudo isso aqui ó corte a laser já existe gaioleiro há mais de quatro anos que usa corte a laser já existe gaioleira mais de dois anos que usa gaiola digital gaioleiro de nome entendeu já existe diversas coisas aí que os gaioleiros já usam corte a laser não é um não é dois não é três eu conheço mais de cinco que cortam gaiola na laser eu conheço mais de cinco facilmente aí vai bater muita gente sabe qual a diferença que estão me crucificando entendeu a diferença que eu coloquei para todo mundo ter acesso a mas você tá vendendo um gabarito desse aqui ó era vendido era vendido a 50 reais eu coloquei a 15 reais só coloquei a 15 reais tá falaram que eu tava vendendo fundo de gaiola a 20 15 reais eu nunca botei fundo de gaiola a 20 nem 15 reais eu sempre um fundo meu desse aqui ó custa 7 e 50 em adesivo de alta qualidade custa 7 e 50 e eu vou baixar mais ainda se eu segunda-feira fechar a parceria que eu tô para fechar a parceria com a gráfica lá dela me ceder uma máquina de impressão vocês que torcem por mal de mim vocês vão morrer do coração que eu vou baixar o preço disso aqui é um nível que vocês vão vão ficar maluco da cabeça eu tenho 50 modelos de fundo de gaiola aqui um diferente do outro então eu acho que dá para o cara fazer 50 gaiola sem repetir o mesmo modelo no brasil inteiro entendeu apesar que se falam aí que a mãe vai ficar tudo igual bom você compra chinelo havaianas você compra carro da mesma cor você compra camisa da mesma cor tudo no brasil você compra que alguém já comprou tudo se copia querem copiar copie tá esse é o vídeo mas galera eu vim falar não foi por causa disso não foi por causa do nível que chegou a baixaria do nível que chegou a baixaria do cara colocar meu filho no meio de falar que eu tô usando meu filho recém-nascido para vender quando eu fiz o meu canal há três meses atrás minha mulher tava grávida de mais mais ou menos aí quase oito mês ou era sete ou era oito o pessoal que veio no meu canal acompanhou isso e o cara tenha a audácia de falar que eu tô usando meu filho para vender as coisas a que nível chegou a baixaria para tentar me atingir tudo que eu tô vendendo aqui ó já existe gaioleiro de nome 15 que usa a diferença que tava no monopólio fechado o carinha do interior ele não tinha acesso a isso a junho porque você não ensina a fazer isso aqui ou eu tenho três meses eu nem tive a condição de ensinar tudo que eu sei de madeira ainda se já querem que eu ensine a fazer isso aqui meu fazer isso aqui não é falar para o cara ó corta a padeira em 45 um curso de coridral você leva em média três anos para aprender três anos você não vai aprender coridral mais de 200 comando em um dia não é todo mundo que tem um computador de alto desempenho para rodar coridral não é todo mundo que tem uma gráfica na na sua cidade nego falou que isso aqui você consegue fazer para 20 gaiola por 90 reais isso aqui é vendido por metro é vendido por metro se isso aqui se eu cobrar 90 reais igual falaram no metro isso aqui dá 8 reais e 90 centavos um adesivo desse aqui dá 8 90 se eu cobrasse 90 reais eu cobro 7 50 e vou baixar mais ainda para todo mundo ter acesso e vocês vão ter que me engolir cara vocês vão ter que me engolir vivo vocês vão ter que engolir goela abaixo porque tudo isso aqui ó ó já existe os gaiodeiros de nome já usam preocupado agora que os pequenos também usam então vocês vão ter que me engolir querendo ou não entendeu ah o júnior vende sim eu vendo não dá para fazer tudo isso aqui de graça entendeu ciclano falou aí que a gaiola é só cortar e colar eu só não dei uma resposta para isso porque eu ia acabar com bem dizendo dando um tiro no resto dos gaioleiros tudinho porque se é só cortar e colar na casa de aves também tem gaiola não vamos colocar o valor do que um cara vende uma gaiola comparando com a casa de aves é só cortar e colar gaiola é para quem quer fazer e para quem tem paixão pelo que faz mexer com madeira mexer com artesanato é para quem tem paixão e gosta de fazer o que faz tá eu só vim fazer esse vídeo porque chegou a baixaria do cara colocar o nome o meu filho no meio de um recém-nascido no nome das besteiras dele porque ele não concorda com o que eu vendo que eu tô enganando os outros que eu sou pilantra que nem ele já falou nos vídeos a que nível chegou alguém para denegrir minha imagem a que nível procura no meu canal aí vê se alguma vez humilhei eu falei mal de alguém todo mundo tem o direito de fazer a mesma coisa é quer trabalhar com gaiola trabalha que trabalhar com design gráfico trabalho trabalha entendeu agora o nível do cidadão chegar a colocar o meu filho na conversa na besteira que eu nem sequer tô respondendo ele aqui nível chegamos tá mas é isso aí ó a novidade é como eu falei o seu lado tá quebrado partir de segunda-feira eu tenho um local novo eu aluguei um local maior aluguei um local um galpãozinho maior eu vou tá me mudando para lá hoje para colocar ferramentas esses negócios eu tô crescendo a gente vai continuar crescendo Deus tá no comando acima de tudo cara Deus tá no comando acima de tudo não é sua boca que vai me derrubar não tá então aluguei um local novo vamos ter mais espaço se for fechar se Deus quiser a parceria segunda-feira para ter fundo pacote de fundo a preços que vocês não vão acreditar tá eu quero que todo mundo tenha acesso tenha consiga fazer esse negócio aqui tá e é isso aí galera Deus no comando sempre muito obrigado desculpe a todos segunda-feira eu já mando lá para o cara trocar até vou mandar hoje manda para o cara trocar a tela respondo todo mundo que esse no celular que eu tô gravando emocional privado respondo todo mundo vou enviar a encomenda de todo mundo aí que tá em pendente tá não se preocupe todo mundo vai ter seu material entregue e a gente tá junto aí tá muito obrigado a todos fiquem com Deus e bom final de semana a todos